Música Não sei pra que tanta infantilidade Ficar postando fotos pra me provocar Já que é assim Sou alvo Esse é o Vitinho Alves O Einstein do momento Música E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole, eu já peguei a rotina e se fala Agora não adianta ficar com ela Visão Tovic, fala qual é boa Agora eu tô solteiro, aciona as doidas Visão L6, fala qual é boa Agora eu tô solteiro, aciona as doidas A Nicole, eu já peguei a rotina e se fala E a Laura todo dia dormia lá em casa Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Vitinho Alves, lançando só coro como sempre E a Laura todo dia dormia lá em casa E aí, meu mano, pera, eu tô aqui? Mete em chuva, filha da puta Não sei pra que tanta infantilidade Ficar postando fotos pra me provocar E aí, Vitinho Alves, lançou mais uma, né putão? A Nicole, eu já peguei a rotina e se fala E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole, eu já peguei a rotina e se fala Agora não adianta ficar com ela Visão Tovic, fala qual é boa Agora eu tô solteiro, aciona as doidas Vitinho Alves, o astro da putaria Agora eu tô solteiro, aciona as doidas A Nicole, eu já peguei a rotina e se fala E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole, eu já peguei a rotina e se fala E a Laura todo dia dormia lá em casa E aí, Vitinho Alves, lançou mais uma, né putão?